Fala galera, beleza? Aqui é Evandro do canal Malditamente e eu gostaria de apresentar pra vocês agora pessoal o meu canal. Então eu resolvi criar esse canal agora, voltado pro gênero do terror, claro que vão ter outras coisas assim além do terror, mas não vou perder muito foco. Então eu criei porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É ouvir histórias de terror, ouvir histórias de ovnis, ouvir creepypastas, lendas urbanas, mitos. É uma coisa que eu gosto de ouvir, então eu pensei, já que eu gosto de ouvir, eu também vou adorar estar passando isso aí pro pessoal, né? Pra galera do YouTube que curta. Então galera, eu vou montar um cronograma aí, marcar o dia da semana aí pra lançar os vídeos, provavelmente de começo eu vou lançar no máximo aí uns 3 vídeos por semana, entendeu? Os dias da semana eu ainda não sei. Mas assim galera, eu queria pedir o apoio de vocês aí no comecinho, queria pedir, contar com o apoio de vocês, e que vocês sabem, o começo é uma estrada árdua mesmo, então se vocês puderem deixar um like e comentar, é muito importante, o feedback é muito importante, comentar aí no que eu tô pecando, entendeu? Dá pra melhorar alguma coisa, eu sei que dá pra melhorar muita coisa, né pessoal, porque eu tô começando agora o canal. Então, essa não é muita minha praia, entendeu? Então, começando agora, talvez vocês que estejam aí, tenham um pouco mais de experiência na área, consigam me passar assim, o que eu posso melhorar. Então, deixem aí nos comentários, sugestões de vídeos também, pode deixar nos comentários. Em breve eu vou passar pra vocês minhas redes sociais aí, endereço e e-mail pra vocês entrarem em contato, talvez até o meu número do telefone, o meu número do whatsapp. E eu vou gostar muito aí de estar em contato com o meu público. Beleza? Então pessoal, então se puder fazer esse favor aí, já se inscreve no canal, dá seu like aí, comenta aí o que você vai achar do canal. Se puder, galera, mostra aí pros seus amigos que gostam desse tipo de canal, mostra pra eles aí o canal, pessoal. Pô, isso vai ajudar pra caralho, eu agradeço muito a vocês desde já. Valeu pessoal, então é isso aí, até mais e falou.